E a Nayara Moura está chegando aqui, vai trazer mais informação sobre essa operação realizada pela DEI, que o que chama atenção, Nayara, não sei se a polícia leva em consideração isso, antigamente a gente tinha a torcida do Goiás, que era a rival da torcida do Goiás. Agora o seguinte, as torcidas locais têm parcerias com torcidas de times de fora, por exemplo, assim, um time aqui do Goiás apoia determinado time de São Paulo, do Rio, e aí eles vão criando, aumentando ainda mais esse ódio, né? Como é que está a investigação? Tem mais pessoas para serem presas? Boa tarde para você. Oi, Aloares, boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Aloares, fico alimentando essa rivalidade. Vou conversar isso com o delegado que investiga, né, o delegado que está à frente aí do Grupo Especial de Proteção ao torcedor, que é o Samuel Moura, para falar um pouquinho, porque essa investigação, ela já vem há algum tempo, não foi por conta só do último jogo de domingo, mas também já vem há muito tempo. Como a gente viu na reportagem da Larissa Dourado, nove pessoas presas, um menor apreendido e nove mandados de busca e apreensão. O delegado Aloares falou agora, ao me chamar, que essa rivalidade parece que vem aumentando esse ódio, na verdade. Porque antes era só entre torcidas locais, agora isso se estendeu para o nacional. Porque a do Goiás apoia um time lá fora, que a do Vila apoia um outro, e isso se torna, né, uma rivalidade e um motivo também. Vocês também estão investigando esses torcedores fora do estado? Boa tarde para o senhor. É porque é o seguinte, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Esses indivíduos, muitas vezes, as brigas deles não têm nenhuma vinculação com o quê? Com os times. Hoje foram presos nove adultos, ao serem interrogados, não sabem a escalação do time, não sabem qual é o técnico do time. Então é mais uma briga entre gangues por locais aqui de Goiânia. São brigas, por exemplo, entre indivíduos ligados à Força Jovem da região noroeste, com indivíduos ligados à torcida do esquadrão da mesma região. Esse caso não foi diferente, foi uma emboscada feita. As investigações iniciaram a partir de uma emboscada feita entre entregantes do comando da noroeste, da esquadrão, que emboscaram ônibus de transporte público com disparo de arma de fogo, agrediram todos os passageiros. Além disso, mais duas ações, então a gente já vinha monitorando esse grupo. Realmente, no último domingo, Goiânia virou uma praça de guerra e esses indivíduos já se planejavam para uma nova ação. Eles queriam dar uma ação de revanche das ações que a Força Jovem fez no último domingo. Então a gente teve que antecipar a nossa operação. Essa operação não ocorreria essa semana, mas a gente teve que antecipar. Por quê? Eles agiriam de novo no jogo entre Goiás e Bahia. Os nossos alvos já estavam se organizando, já tinham feito alguns locais, então a gente teve que antecipar. Aprendemos hoje nove indivíduos, entre eles os comandos. Então a gente espera que com essa ação a gente evite que Goiânia passe de novo pela mesma situação que passou no último fim de semana. Inclusive, delegado, apreendidos vários materiais usados justamente para poder assustar e aterrorizar a população. O que foi apreendido com eles? Foram apreendidas armas brancas, várias vestimentas que eles utilizam. Quando eles agridem, os outros gostam de utilizar as roupas específicas, as vestimentas, para mostrar quem está agredindo. Além de roupas que eles roubaram de vítimas, a gente identificou um imóvel que eles só alocaram para guardar esses objetos e vestimentas. Então é um grupo organizado, com divisão de tarefas. Então a gente espera que com mais essa ação, com os crimes que são imputados, com o trabalho de inteligência, de antever ações, a gente consiga dar uma resposta para a sociedade. Agora, delegado, o senhor tocou no ponto importante, que a sociedade como um todo também pode colaborar. Esses torcedores, na verdade, não são torcedores, são gangues, porque usam o nome de determinado time para poder cometer esse tipo de ação. Eles já vão, eles já saem de casa com esse intuito? Eu já presenciei torcedores pegando pedra de construção para poder mesmo agredir, para poder tumultuar. É justamente esse o intuito deles? É, são indivíduos que quando agem em bando, eles criam coragem, oprimem os outros. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho, inclusive preventivo, no jogo entre Goiás e Flamengo. Eu presenciei algumas situações que o pessoal que vem de fora, às vezes não sabe o que é a entrada da torcida para um local. Mulheres, eles xingam mulheres, crianças. Então, são verdadeiros vândalos e animais e devem ser tirados do meio. Então, a Polícia Civil está firme. E eu quero mandar um recado para vocês que estão indo para os estados, fazendo brigas, algazar, daqui a pouquinho voltar na sua casa. Agora, delegado, essas pessoas que foram presas hoje, elas vão responder por quais crimes? Hoje são imputados duas crimes de ditativa de homicídio, qualificada pelo motivo fútil, né, briga de torcida e pela emboscada, roubo com emprego de arma de fogo, corrupção de menores, associação criminosa e dano ao patrimônio público. Esse menor que foi apreendido, quantos anos ele tinha e qual que é o grau de envolvimento dele? Ele tem 16 anos, ele tem 17 anos, está quase chegando à maioridade. Ele foi junto com o que? Com os maiores nessas ações criminosas. Nós entregamos o grupo, eles criaram um grupo de WhatsApp para o que? Para comunicação, só das lideranças, chamam de bonde do que dos 20. Então, mesmo sendo um indivíduo menor, já tem voz, monta as equipes. Eles são usados muito, desculpa atrapalhá-lo, os menores são usados por esses líderes aí das chamadas torcidas organizadas, justamente porque é mais difícil mantê-los presos? Com certeza. Durante o... Caso apreendido. Isso, isso mesmo. Ao serem hoje interrogados, vários indivíduos apontam que quem estava com arma de fogo era o menor. A gente sabe que provavelmente não, mas eles imputam esse fato a ele, que é o fato, em tese, mais grave, o disparo de arma de fogo em relação ao motorista, para tentar aliviar um pouco a barra deles. Tá certo. Então, a polícia continua também com esse trabalho preventivo. Quem está assistindo a gente agora, que gosta de acompanhar os jogos, que gosta de ir no estádio, como o senhor falou, a família vai, a criança vai, a mulher vai, pode se sentir mais tranquila, porque a polícia também está fazendo esse trabalho preventivo. Com certeza. O nosso trabalho, além de investigação de fatos que ocorreram, a gente também trabalha com ações, junto com os parceiros do BEP, com ações de prevenção, de pegar esses indivíduos antes que eles consigam fazer ataques. Tá certo. O delegado Samuel Moura, muito obrigada pelas suas explicações. O Loares, como disse o delegado, na verdade, não são torcedores, não são pessoas que entendem do futebol, que conhecem um time, que tem paixão realmente, que mal sabem a escalação desse time, mas sim integrantes de gangues, que saem de casa unicamente, exclusivamente, para poder causar terror na cidade. E a polícia, como disse o delegado, está na cola dessas pessoas. O Loares? É isso que o delegado falou, né, Nayara? São gangues, normalmente ligadas a tráfico de drogas, a facções criminosas, e que usam o futebol como desculpa para levantar uma bandeira, ou seja, só para abrir caminho, para mostrar de que lado cada um está. Porque, na verdade, o que o delegado falou aí, não sabe nem a escalação do time, nem quem é o técnico do time. Eles não estão nem aí para futebol, nem aí para futebol. O negócio é vender drogas, é brigar, é determinar território, são verdadeiras gangues espalhadas, principalmente nas periferias aí das cidades da região metropolitana. Muito obrigado, Nayara. Parabéns à polícia, viu?